E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para uma gameplay muito especial porque é a última gameplay do Mundial dos decks que eu achei mais interessante e mais relevantes e hoje, claro, do que ficou faltando aí, né, a gente vai falar sobre o deck campeão da categoria Masters, o deck do nosso Diego Caciraga. E sabe quem tá aqui hoje? Senhor Diego Caciraga. Dá oi pro pessoal, Diego. Bom, o Diego é o nosso brother argentino que venceu, então trouxe esse título pra América Latina de toda forma e isso pra mim é muito importante, isso é muito legal. E a gente vai mostrar o deck dele que foi uma Mega Gardevoir. Diego, você escolheu esse deck meio... você já foi pro Mundial com esse deck na sua cabeça? Você sabia que você ia com esse deck e era o que você tava um pouco mais treinado? ou não? Você decidiu ele na sexta-feira? Decidiu na quinta? Como que foi? Foi só quando você jogou em Anaheim? Era uma das opções. Também me gostava muito Decidida e Naitals. E em terceiro lugar, capaz que Garbordor algo. Mas como no dia 1 também havia um monte de Garbordor, eu disse que, bom, me terminei desciando por Gardevoir, porque aparte me parecia consistente. Ou seja, eu tinha medo às vezes de não poder armar o jogo, mas como que se me armava, eu tinha boas possibilidades contra muitos maços. Ok. Diego, há quantos anos seguidos você está fazendo o Top 8 da América Latina e ganhando viagem com tudo pago, com hotel e tudo mais pro Mundial? E esse é o terceiro ano. Ou seja, desde que se inventou. Ou seja, se fez três anos e os três anos fiquei dentro do Top 8 e fui diretamente a jogar no dia 2. Bom, então Diego, como ele chegou pra ver sexta-feira, que ele tem esse direito, como ele é um jogador que faz Top 8 da América Latina, ele é um dos oito melhores ranqueados, ele joga somente o segundo dia. Então esse primeiro dia que o pessoal tem que fazer um resultado X ali, esse ano era X2, né? Então você tinha que... Fizeram seis, sete rodadas, você tem que fazer o resultado ali de X2 passar. Eram seis rodadas, na verdade, no primeiro dia. Então ele viu muitos Garbordor e Garbordor ele pegou, acabou teteando a Gardevoir, né? Por conta do GX, Crepúsculo, que tem como opção. E também é uma good matchup pra ele, tipo, né? Consegue jogar de uma forma mais tranquila. Vou explicar um pouco o deck aqui, Diego, tá? Carta por carta. Se você quiser falar alguma coisa em especial, vou começar falando da Diancy. A Diancy você vai com uma cópia, na minha opinião, é meio que o seu starter preferido pra muitas partidas. Ou não? Não é o melhor starter por conta do primeiro ataque, que bate e já evolui qualquer Pokémon. Como que fica? Primeiro jogava dois Diancy, em vez de um. Mas me passava que muitas vezes, ia primeiro a minha oponente, e já tardava muito em usar Diancy. Porque se ou se tinha que, ou começar com Diancy activo, como eu não jogo cartas de cambio, nem nada, tardava um turno em cargar Diancy, um turno em retirar, um turno em atacar, e como que se me fazia muito lento. Então, por isso, baixei a um solo Diancy, e jogava um Diancy e um Alolan Bullpix. Mas se empiezo eu, eu faço Brigitte e cargo energia Diancy. Para o segundo turno, atacar com Diancy, que é melhor que Bullpix. Mas se empiezo a minha oponente, não uso Diancy, uso Bullpix. Salvo que minha starter seja Diancy. Se minha starter seja Diancy, bueno, sim. Mas se me complicava muito quando não começava com Diancy, aunque jogava dois, e não queria jogar três. Então, eu baixei a um. Tá, então, mas quando você tirou a segunda cópia da Diancy, a carta que você colocou foi o Alolan Bullpix, Diego? Sim. Entendi. Achei sábia a escolha, porque pelo menos nas finais, ali no top 4 também, que eu vi você jogando, o Bullpix jogou demais, né, no seu deck. Você fez várias vezes mão sem nada, trouxe Lely, por exemplo, você passa com uma mão sem suporter, você bate com o Bullpix, traz Lely, se o seu oponente não fizer nada, você de qualquer forma não der um N, você tem suporte, você tem muita coisa garantida. Achei que você jogou bem mais com o Bullpix, até, do que a Diancy, né, durante o torneio. Sim, sim. Igual Diancy lusei em Ronda 1 contra Dessy do Aynaytal. Mas geralmente usei muito mais Bullpix, porque quase todas as partidas sem precisar, minha amonente. Entendi. Bom, então vamos lá. A Diancy tá aqui como um de umas opções do Starter, simplesmente ela com uma energia de fada ataca e evolui um dos pokémons do seu banco. O Alolan Vulpix tem um ataque da baliza que sem nenhuma energia você procura por dois pokémons do seu baralho e coloca na sua mão. Nós temos aqui quatro routes, temos três Kirlias e a gente vai com uma cópia do Galeide, que é a evolução do Kirlia, ele é um pokémon que evolui pra duas coisas diferentes, né, ele tem a opção do Galeide e também tem a opção do pokémon principal do deck do Diego, o Gardevoir GX, que é um pokémon extremamente agressivo, ele tem 230 de vida, ele ataca com apenas uma energia, tanto o seu ataque normal quanto o GX. Ele tem uma habilidade que cada secreta é que você pode baixar uma energia de fada da sua mão e ligar a um dos seus pokémons uma vez por turno. Essa habilidade é acumulativa dependendo da quantidade de Gardevoir GX que você tem em campo. Se você tiver as três, você pode baixar três energias extras de fada desde que você tenha elas na mão. O ataque dela força infinita causa 30 de dano vezes a quantidade de energias ligadas nela e no pokémon ativo do oponente e como ele disse que tinha muitas Gardevoir, muito Garbodor no primeiro dia, ele acabou optando aqui pelo GX da Gardevoir GX que fala Crepúsculo você pega duas cartas, dez cartas da pilha de descarte e volta pro seu deck. Lembrando que o Garbodor que ele tava falando que é um dos decks fortes é o que bate com a avalanche de lixo causa 20 de dano vezes a quantidade de itens na pilha de descarte. Então se você tira esses itens da pilha de descarte provavelmente sempre que ele usa o GX da Gardevoir o Garbodor vai voltar batendo zero. Então praticamente não causa dano algum. Diego, o Galeide tem alguma função fora a sua habilidade? Algum ataque? Você esperava Darkrai? Ele é uma boa resposta contra algum deck específico? Não, ou seja, me servia por exemplo contra Drampa, pero muito não, porque Drampa é jogar Gardevoir e ter debilidade psíquica de Galeide, não. Mas é só para atacar com um Pokémon no X. Ou seja, se a mim me matan Gardevoir, eu ataco com Galeide e depois me tem que matar Gardevoir e Gardevoir. Então me tem que matar quatro Pokémon, por menos. Se eu uso todo Gardevoir é todo o tempo X. E a verdade que o usé bastante em muitos partidos, porque pegar 130 por uma doble me serviu um monte. Ou seja, contra o Golisopo também ele pegava 130 e ele não me podia devolver o golpe. Bom, ele falou que basicamente se você tem o Golisopo com a Gardevoir com três energias, o Golisopo com três e a Gardevoir com uma, então tipo, isso gera 120 de dano. O Galeide, quando se usa uma energia em color dupla, no mesmo turno que você usou suporte, ele causa 60 de dano mais 70, 60 e 30. Então é um dano muito parecido com o que a Gardevoir causa, já é um dano bom para ele colocar em jogo e é um atacante não X. Então sempre que ele bate com o Galeide, o oponente dele vai ter que levar três Gardevoir GX e um Galeide. Então a terceira Gardevoir GX ali fica meio que como um brinde, como os prêmios do oponente vão ir para a ímpar. Como resposta, ele é bom contra a Drampa ali, como ele disse, mas no deck de Drampa geralmente vai também o Garbador e o Galeide tem fraqueza psíquica, então não é uma ajuda tanto assim, não tem nenhuma TED específica, mas a habilidade é boa, o ataque é bom, é um atacante não X, não tem motivo, já que evolui do mesmo estágio 2 que já está no deck aqui da Gardevoir, foi uma boa adição. O Galeide também lusei contra o Garbador de abilities, porque com uma doble podia matar o Garbador de abilities. Eu joguei em rondas contra o Golizobot, que não jogava Raybon Energy e não jogava o Garbador de Trasvalanche, então só tinha o Garbador de parar habilidades e o matava com uma doble e se ele não tinha outra trubilla em jogo, eu já podia armar meu jogo tranquilamente. Tá, então também joga muito como ele falou com os Garbadores de habilidade, sem ser o do Trasvalanche ali, você, por exemplo, ele enfrentou algumas versões de Golizobot que tinha apenas o Garbador da habilidade, que não tinha o Garbador que vai causar dano, o mais agressivo, então ele consegue também causar o knockout nesse Garbador e depois quando ele faz outro Trub, já dá alvo ali e tudo mais, então o Galeide é um atacante meio que versátil, não é o principal, mas é versátil para ir em diversas situações do jogo. Temos aqui três Tapulele GX, a Tapulele vai entrar em campo com a sua habilidade de toque assombroso, vai buscar um apoiador do seu deck e colocar na mão, o ataque dela é extremamente agressivo também, impulso de energia, 20 de dano vezes, é um pouco mais pobre que o da Gardevora, ele tem uma opção de causar 30 vezes para cada energia ligada nos dois ativos, porém a Tapulele é um Pokémon básico, ela pode servir também pois não tem fraqueza alguma, pode ser quem sabe uma opção melhor contra Metagross GX em algumas situações do jogo. O Tapulele era um bom atacante contra quais tipos de deck, Diego, no Mundial? E... me serve para fazer daño a quem não lhe unem muitas energias. Eu com Tapulele e uma doble, a outra já lhe estou pegando 80, 100 e poderia matar Pokémon assim de dois turnos. A parte igual, eu ponia três por consistência, ou seja, Tapulele se usa todo o tempo. Ok. Bom, aqui nós temos uma linha um pouco peculiar aqui, um pouco difícil, deve... Eu vi o Octillery praizando algumas vezes, mas dois, um, acredito que seja a consistência que o Diego achou no fim das contas. Dois Remorades, um Octillery para a mão... para a habilidade móvissal, você compra cartas até ter cinco, é a fonte segura dele de compra de cartas até o final do jogo, independente de se o oponente dele der um N e se não tiver o Garbaldoro ali para as habilidades, ele tem sempre compras seguras, é chance de montar a Gardevore ou causar o dano que ele precisa, que esse deck é muito disso. Esse turno eu preciso causar X de dano, vou atrás desse dano, atrás das energias, tentar comprar tudo, tentar fazer a Gardevore se eu preciso de mais uma habilidade e fazer o deck funcionar. A mão abissal do Octillery é essa compra de carta extra, fora o suporte que você vai usar ali para fazer esse combo. Nós temos aqui para evoluir o Route direto para a Galeide ou para a Gardevore GX, três doce raros, vamos com quatro Explorador VS, aqui a despedida, vai ser a última gameplay aqui do canal com Explorador VS no formato standard, vai buscar um apoiador da Pile de Descartes e vai colocar na mão, vamos com uma cópia da Maca de Resgate, onde o Diego podia pegar um Pokémon da Pile de Descartes e trazer para a mão, ou voltar uma combinação de três deles para o deck, ou se ele não quiser falar só de Pokémons, ele pode voltar a combinação de até três Pokémons e energias básicas da sua Pile de Descartes para o deck com o Super Bastão. Quatro Ultra Ball, meio que padrão, um Stepple muito comum de todos os decks, descarta duas cartas da mão, pega um Pokémon do deck e coloca na sua mão, vamos com uma combinação de dois Ventiladores de Campo que mostra a preocupação contra o Garbodor de Ability, não é isso, Diego? Só uma cópia, parece que não era suficiente para você parar ele na hora que fosse necessária, é mais contra o Garbodor, correto? Sim, sim, em um momento até pensava jogar três, porque todos me paravam em Abilities, mas em vez disso pensei em colocar um Skyla, e no final saquei o Skyla e puse o terceiro Kylia. Legal. Bom, então o Ventilador basicamente ele remove uma combinação de até dois estádios e ferramentas de Pokémon em campo. Vamos aqui com uma cópia de acerola, ele pode voltar um Pokémon com todas as cartas ligadas a ele desde que esse Pokémon tenha dano. Vamos com uma, Bridget é o suporter ideal para o turno 1, mas não precisa de muito mais do que uma cópia dessa, ele basicamente vai poder fazer o seu setup perfeito, que imagino eu que deve ter três Houts no turno 1 juntamente com o Hemorade, seria uma coisa ideal para quase todas as partidas. Com a Bridget ele consegue fazer isso facilmente, normalmente ele dá alvo com a Tapulele no turno 1. Temos dois Gusme, a forma que o Diego tem como dar alvo num Pokémon do banco do oponente e Diego, eu vou te perguntar por que você optou pelo Gusme e não pelo Lisandre nesse deck? O recuo é importante para você em algumas situações do jogo? Não tenho forma de retirar os Pokémon, então não me molestava fazer Gusme e mandar. E a parte, de última, tenho a habilidade de Gardevoir, que cargo energias assim e posso pagar custos. E me parecia melhor que Lisandre, ou seja, porque saco Special Conditions e havia Speon X, também me sacava o confundido, não sei, ou seja, jogue dois, alguns jogavam 1 a 1, mas a mim me gostam dois Gusme. Tá. Bom, o Diego optou pelo Gusme porque se você olhar o decklist dele aqui a gente não vê nenhuma pedra flutuante, ele só paga os custos de recuo com energia. Então é uma forma dele tirar um Pokémon ruim que esteja ativo, é uma forma dele curar condições especiais, então nem sempre ele usa somente o Gusme com o efeito do Lisandre, então ele usa uma carta, ele tem dois efeitos em uma carta, no qual ajudava ele na consistência do deck a fazer esses outros efeitos que a gente vê que não tem na lista dele. Maníaco de Feitiço, é mais contra a Greninja ou tinha outro deck também que te prejudicava muito? Sim, me servia contra todos, igual, com a Greninja até mesmo contra a Metagross. Se eu me armo rápido e faço todo o tempo com o Hexmania, aunque tenha debilidade, posso chegar a ganhar. Tá, então o Maníaco de Feitiço contra todo mundo, não só como ele lembrou aí também do Metagross, também ajuda bastante em algum turno que ele levar o Metagross e o Metagross não conseguir voltar ali anexando três energias da Pílida, descarte é muito vantajoso pra ele. Os supporters de Drow são quatro Cicamore, vamos com três cópias do N, os dois jogadores em baralha-mão compram a mesma quantidade de cartas dos seus prêmios e o Cicamore descarta a mão comprando sete novas cartas. Duas faixas de escolha apenas, eu achei um meio pouco assim, Diego, mas acho que você não achou mais espaço, né, creio eu, porque era muito, tinha muita partida que era totalmente decisivo e eu via que era apenas duas cópias, putz, mas elas sempre viam na hora certa, né, acabou que deu certo. Há listas que jogam em uma sola, mas uma me parecia muito pouco e duas, se elas usassem nos momentos justos e sumado ao ataque GX de Gardevoir, era mais de duas em realidade, porque se eu elas usava no princípio e depois fazia o ataque GX, elas volvia a ter no princípio. ele usava, chegou a usar uma então o Diego, na verdade, aí depois ele viu que dois eram um pouco mais equilibrados, chegava nos momentos mais justos ali, não tinha, e ele tá falando que só precisa usar meio que num momento chave ali pra fechar algum dano com a Gardevoir, não é uma coisa que não tem problema ele parcelar um pouco dos danos, aqui ele, com a faixa de escolha ele só aumenta aquele dano mesmo em momentos cruciais, não precisava mais de duas cópias. A Wonder Energy é uma fuga, acredito que pra Espeon, um X, correto Diego? Sim, contra a Espeon. Então o Espeon vai bater aquele ataque que desevolui os pokémons do oponente e aí quem tiver com a Wonder Energy ele não toma nenhum efeito de ataque, toma apenas dano, então não vai tomar esse efeito do ataque do Espeon, a Gardevoir vai continuar sendo uma Gardevoir, caso ele tenha feito com o Hurricane vai voltar a ser um Routes, caso não tenha feito vai voltar a ser uma Kirlia, mas dependendo da quantidade de dano que a Gardevoir tiver, ela vai ser nocauteada e vai perder todas as energias, então uma Wonder pra salvar ele desse tipo de situação. O restante da linha de energia são quatro energias em colores duplas e sete energias básicas de fada. Diego, eu acho esse deck extremamente agressivo, eu acho esse deck ele não perde força praticamente alguma, né, pós-rotação, ele continua sendo um dos melhores decks e inclusive chegando a coleção 4, você concorda? Que gosta, que gosta? Se você acha também que o deck da Gardevoir GX vai ser um dos melhores decks depois da rotação, vai continuar jogando bem? E não sei, porque por exemplo, Volcanion era muito bom partido, mas Hexmania que ajudava, e agora se te vai a Wonder Energy também, sem Wonder Energy, me parece que a Wonder Energy rota, e então o Spell Next queda, então tem muitos partidos que vai ter que ser muito mais lento, porque se usas Rare Candy e depois te la podem devolver. É verdade. Bom, Diego, a partir de agora aqui eu entrego o volante no seu controle, eu comecei com Routes porque é a opção que nós tínhamos, o oponente ganhou na moeda ali, não sei ainda o deck que a gente está enfrentando, mas acredito que é um Garbodor pelo que eu vi. Ele começa com uma Bridget, Oranguru talvez não é um gole só pode com Lurante. Você está em casa com essa partida aqui, Diego? Sim, nunca joguei contra isso. Entendi. Treinando, né, Diego? Aquele treino, aquele treino, acontece. O que você quer fazer apenas Bridget e torcer pelo melhor? Sim, Bridget, lástima que não tenhamos energia para o Bullpix, mas, bom, eu buscaria Raltz, Raltz, certo? e Bullpix. Aunque, viste, o Remor aí pode servir, mas, solamente, tendríamos que topdequear o Octillery, viste, mas não, eu buscaria esses três. Ok. Raltz, Raltz, Bullpix. Bom, ele falou que poderia trazer o Octillery, que era uma boa opção, o Remor Rage, porém, a gente tem que topdecar uma outra bola, um Octillery, para tentar fazer alguma coisa depois. Já no caso do Bullpix, não, a gente precisa de uma energia, a gente usa várias cópias de energia, a gente recua o Haltz, pode bater com o Bullpix sem nenhuma energia e trazer, quem sabe, eu tapulei ele, como eu disse naquele turno. E a gente já vai começar a ter alguns nocaus, agora a gente não precisa recuar nada, agora ele vai nocautear a gente e a gente bate de Bullpix. Diego, sobe o Haltz mesmo ou sobe o Bullpix? Bullpix, Bullpix. Tá bom. Porque, sabe que justo topdequei o Lincolore? Não, viste, ou seja, abaixo o Kirlia. Era mais pra saber se você queria dar um Guzman aqui, quem sabe e puxar um empode, mas tudo bem. Vamos lá, vamos fazer um Kirlia. Rarikandi Galade. Ok. Hago energia por turno a Galade. No Galeide? Sim. Ok. Hexmaniac. E busco Gardevoir e Tapulele. Tudo bem. Então vamos bater de beacon pra buscar a Gardevoir GX e uma Tapulele. Bom, excelente resposta no turno 1 aí, nosso, no turno 2, né? Sim. Agora ele não tem abilities, tem que ver se tem supporter. Viste, vai matar a coisa, mas, mas, ele tem tudo. Mas ele tem, ele tinha tudo. Ele deu switch, ele deu Cicamore, comprou 7 novas cards, ele fez a Lurantes Promo, a que bate com 20 a mais de dano, não é nem Lurantes GX. E agora ele começa a causar já 140, e se for um GX ou X, ele tá causando 170 com essa Lurantes. Ok. Galade. Galade pra ativo. Ah, ele não mexe na nossa mão, então a gente tem tudo, vamos lá. Evolui a Gardevoir e o que mais? A escolha vai na Gardevoir. Hago o Field Blower e Tapulele por Cicamore. Tudo bem, vamos lá fazer uma Tapulele pro Cicamore. Renovar a nossa mão, vamos descartar esse Guzman. Você quer ver alguma coisa? Você não viu nada ainda? Não, tá bem, aí tá a Senerquia, tá a outra escolha. Cicamore. Partiu, né? Esse negócio de conta a carta no deck, vê tudo. isso aí é muito coisa pro europeu, né? Aqui é América Latina, América Latina é mais... Despojadão. Bajar Raltz. Ability de Gardevoir. Certo. Enerativo. E cargo doble por turno a Gardevoir GX. Energia dupla a Gardevoir. Ok. E premonition. E a ver o que é? Nada. Nada. E pônei a Ultra primeiro. Ultra. Ok. E o demás não importa. É. E ataca 130. E partiu, como a gente usou um supporter esse turno, a gente vai bater de lâmina aí pra 60 mais 70 de dano, 130 na face aí desse Golisopote. Tá moindo, tá reagindo, tá indo bem. Mas não é muito bom não, né, Diego? O Golisopote... Sim, sim. O Golisopote está bom contra a Gardevoir e contra a Gardevoir. por isso se usa. Mas não pode fazer nada contra o Volcânio. Não. É, totalmente. Bom, ele falou... Dá pra entender, não é possível, gente. Poxa, eu entendo 70% do que o Diego fala. É mais do que o Ponce. E olha que o Ponce fala em português. E todos dizem que o Ponce não se entende. Não, é muito difícil. Você quer subir quem com essa escape? Ai, ai, ai. Subi a Gardevoir e GX. Porque não quero seguir dando prêmios. Ok. Ele veio humilde. Milde tapa o coco. Supongo que agora vai subir ao novo. Al Golisopote novo. Sim. pra bater de primeira impressão de novo. 30 mais 90 e vai ficar nisso, né? O objetivo do deck. O objetivo do deck é esse. Bater esses 90 extra todo turno e quando for preciso bater os outros ataques ali. 150, usar o GX. Temos o WinPod. Perdemos a nossa faixa aqui do Daniel Sun. Que pena. O Diego que passou por um triz. A gente não conseguiu gravar essa gameplay. A gente tá tentando gravar essa gameplay e tem uns 70 dias já. Dois anos. Mas o Diego que tem um bar lá em Buenos Aires. Então, tipo, meio ocupado. Um monte de coisa ocupado com o trabalho. Filho também tá quase vindo. Já tem data, Diego? Filho ou... Não, falta um mês ainda. Um mês. Mas tive que ir fazer controle com o médico e tudo. Entendi. É... Hace... Ultrabol e descartamos o N e a Faire por Kirlia. Ok. Kirlia. Cargo a doble energy a Kirlia e e Juego N. Partiu. Bem safe. Ainda bem que veio, né? Sim. Premonition. Ok. Pongo primeiro a ver a ver a mano primeiro azerola e depois o remora e depois não importa pago coste e pego de volta com Galade. Galade não se move, viste? Ele não tem maneira de matar-me o Galade. Sabe que usa o ataque GX de... Sim. De Gorizopo não pode... Mas você vai usar a habilidade da Gardevoir para colocar em alguém ex-turn ou ignora? Não, não, não. Não usa. Beleza. Não, por as dúvidas. Por as dúvidas. Como me pode matar o Galade como me pode matar o Gardevoir ou Kirlian não quero perder uma energia. Bom, como o Diego disse, ele pode matar o Galade, pode matar o Gardevoir, pode matar o Kirlian e ele não quer perder essa energia que está em campo. Para matar o Galade ele vai ter que gastar 150 ali, vai ter que usar o GX, vai ter que pôr as energias necessárias, é muito pesado para ele e até agora ele não começou ainda a usar as acerolas, né Diego? Ele ainda está com todo mundo em pé ali. Aí mandamos a Kirlian. Certo, agora... Bajamos a Garde Certo, Cremonition A ver, las otras 2 Podríamos tratar si hago ability y doble son 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltaría la choice pero já gastamos 1, así que vamos a poner la ultra primero Certo y la doble la energy psíquica después ya no importa y hacemos guzma a cualquier así matamos vamos a matar 1 ok y cargar y cargarle la energía a gardeboy y matamos me guardo la ultra boy me guardo el ultra boy porque capaz que hacemos tapulele el próximo turno sino no 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 bajar muchos pokémon más como para poder matar yo lo que quiera todo cambia me quedan dos premios viste no quiero bajar remora y no quiero bajar nada tab w a temos a pedra flutuante ele já começou a tentar ter uns recursos necessários para não perder a partida né tá tentando limpar o deck ali já tá descartando recursos provavelmente se prevenindo de um n para dois para um que ele for levar não comprar cartas ruins aparentemente tá difícil pra ele ele não consegue vencer a partida nesse turno mas ele quer vencer no próximo né no segundo mas ele veio sem acerola se ele vir sem acerola é muito bom hein Diego se ele vem sem acerola a gente equilibra a partida de boa aparentemente nada ele não compra nada então bom a gente vai ter você vai dar gusma nesse rapaz aqui né por favor na hora não se se camor direto no pelo sim porque está a doble energia e a coisa vamos matar num golpe ao gol isso pode ok pongo pongo 1,2,3,4,5 pongo pongo la doble e energy apaga coste se quer aí la doble ability tem guard guarda guarda ele deu um gg ali para nós retirar ele deu um gg para nós não sei porquê mas vamos recuar certo retirar mandar a guarda retirar retirar ok sem premonição com premonição premonição sim sim premonição pongo a ultra primeiro e do demas não importa e baixar remorais olha eu acho que ele deu um gg na gente ali meio que na agressividade viu achando que como a gente deu cicamora ele ganhou sim eu acho que ele vai tomar uma virada ele tá com chance aí vamos ver se ele compra dois prêmios esse turno aí como que ele vai comprar dois prêmios ele precisa de faixa de escolha ali mais nada né não me mata não necessita não mas ele mata a TAPULELELE ou 170 que pena mas não deu né é isso aí Diego não pero tá bem porque se hacíamos o N igual ele tem o Oranguru ou seja não é que vai quedar muerto todavía não havia gastado TAPULELELE nada ele podia me dar dois Ultra vox nada sim e eu acho que a gente jogou bem pra caramba você jogou bem pra caramba entendeu tipo assim tá é porque é ruim mesmo a match imagina que ele teve a mano a doble incolora o Durantis e o Guzma não tive que buscar nada tinha essas 3 cartas que precisava para ganhar mas se não ganhávamos nós por isso que ele deu o GG então então ele tava certo do GG lá a gente não deu N GG então galera vamos lá vamos enfrentar o Fair Feire o nome dele é tudo bem é uma fada justa é um rapaz bonzinho bom a gente começa com uma mão terrível hein vamos lá vamos ver se o top deck funciona aqui ele deu mulligan e é um deck noturno aparentemente sim e com Darkrai não sei Max Potion teria é Max Potion um pouco estranho mas eu acho que a única coisa que tá jogando né no formato é Darkrai Darkrai com Darkrai GX Turbo Darkrai e aí é Darkrai ok nessa partida o Galeide consegue vencer essa partida sozinho ou não e ajuda muito porque se leva um se você faz os primeiros turnos te podes levar até quatro prêmios se você compra um Galeide agora Diego agora de top deck Pogo vira um Galeide você passa o turno e espera ou ou não você dá cicamor você não arrisca se não tem energia no jogo capaz que digo passo passo compro Galeide passo tenho resistência Dark você tem que 4 energias em jogo para matarme e nem se que não nada viste assim que não capaz que passo pera opa ele já tem um olha ele já faz um um Zoroark ali no turno 1 é interessante esse deck aí de Dark Cry não ele vai pro Octillery ele nem vai pro Zoroark no turno 1 ele sobrou com uma carta na mão Diego tem chance dessa carta dele não ser nada só que não ele vai comprar mais 4 ali com mob sal ele tá suave será que a gente dá podia ter jogado um N hein poxa vida caramba é um deck de Dark Cry com Zoroark com Wally Max Potion a galera tá criativa viu sim e ele passou 100 N olha o top deck Diego sim é consistência tá por é vamos torcer né agora aqui é meio azarado Diego tá aí graças a ver se está o Vulpix sim Bridget tá bom chegou uma doble na premia Bridget Vulpix Vulpix Raltz Vulpix Raltz e se vamos a ser Galá e Kirlia e Remoray peixe partiu o peixe então gostei agora queria trazer o peixe pro jogo já tinha tempo pra onde vai a energia do turno para Raltz e pagar coste e atacar com Mulpix ok e buscar e buscar Octillery e Galáxia vambora e agora ver se não me hace N é como ganhar todo meu jogo somente com Bridget o que eu queria falar aqui é que a gente veio com uma inicial muito ruim top deck mudou tudo a gente transformou para um turno um ótimo né foi tipo assim excelente na verdade tipo Bridget estava no deck deu tudo certo né para uma mão que parecia que ia ser desastrosa ali a gente ia ter que perder muito recurso para jogar foi melhor do que ter top deckado o Galade e a gente mantém a nossa mão Deus então a gente vai jogar muito no próximo turno sim aí tá a gente já isso de amor assim que já nos vamos a manter com a mesma mano sim double octillery double octillery é a consistência nova Diego é a consistência dos decks noturnos é isso aí a gente faz dois Larry's e fica suave um octillery para um depois octillery para um correio opa nem é lista nova é com carta antiga sim contra guard contra guard tem milhão de direitos sim muitos wall muitos wall interessante né tem que tem que surgir umas coisinhas novas assim também para entreter a gente acaba que é interessante é divertido faz parte do jogo ele passa meu Deus eu sou uma máquina agora pode sair evoluindo todo mundo que a energia em quem Diego galade energia doble galade e a ver quanto pega ele ele soror é 1 a ser ultra vol por ralz e descarta o que o sycamore tanto faz né sim sim porque vamos ralz e sycamore não 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 só que direito sycamore sycamore por as dúdas que vem todo podia ter visto um premonição ali antes e tal só pra mas não é tanta coisa assim também não agora a gente está tomando um pau do zororque viu tô com medo dele mas tudo bem agora atacar e buscar killia e remorade remorade né a gente tem um traball já se livrar disso sim porque total seguramente vamos de volta sicamore já temos guard de vox em la mano estamos bem com isso né porque se a gente achar a double pra colocar a guardevora a gente tá dando a resposta e acabou já ganhamos foi muito fácil vamos ver a deck list do nosso oponente que ele disponibilizou aí pro pessoal pra quem se interessar bom na verdade é bem bizarro não era um deck de dark cry né ele não faz sentido nenhum esse deck faz g na sua cabeça não não sei nem o que faz o que faz o sei que a habilidade é o que faz mas não sei o ataque porque sempre se usa com a habilidade nada mais se usava em raikuasa ah não o ataque do dark cry ele precisa de se tiver com uma condição especial um gx ele consegue nocautear ou ele bate 80 de dano mais um pouquinho ali né se tiver em alguma condição mas não é muita coisa boa assim não claro porque precisa de 3 né 3 energias é meio pesado e você pode pôr 3 para bater só 80 é perde todo o tempo nunca empezaste olha a gente começa meio salva muito né Diego na minha cabeça uma mão dessa é ruim mas aí tipo duas cartas muda tudo né a gente começa de Vulpix começa com a Bridget tipo tranquilaço sabe que nos ganha nene mas igual bueno e agora Zerniaz Zerniaz colorida esse deck você não viu no mundial né duvido que você viu um deck desse no mundial pegou algum japonês com isso não 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 vi ninguém a última vez que eu vi foi no regional de Brasil que jogava um time de Brasil jogava tudo isso mas fez top 8 na na júnior acho rainbow force fez top 8 na júnior tava lá ah ah mira bom e ele tem b-sharp agora você começa a preocupar ou não é não não né ultra por tapulele e brigitte descarto não descartar guarda e energia ok tapulele queria confirmar que a brigitte tava no deck mas a gente acabou de tava com a brigitte na mão né tomamos o N faz sentido brigitte ok e ralph e remoray show cargo energy a ralph e beacon baliza pra ok e ok no próximo turno Diego caso a nossa mão não mude você vai evoluir o ralph com energia ou os ralph sem energia e depende do que ele haga se ele não ataca ou algo eu vou fazer ralph com energia se ele como que se pone muito agro ou algo e quero tratar de matarlo eu faço os outros a ver que 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 me mata já ralph com energia entendi ixi ah não pra mim tinha errado esse maxi elixir eu putz quando erra esse maxi elixir no comecinho é um pouco problemático Diego você não precisa de um garde vore desesperadamente não vai dar pra evoluir os dois kirlias você acha não não bullpicks mandar bullpicks tudo bem certo evolui os dois então sim kirlia kirlia e siga amor tá olha e a gente não compra né eu por exemplo eu teria arriscado teria sido horrível cargar doble a tapulele certo ultrabol e descartar as duas choice sim porque é inútil nesse partido só ajuda contra o tapulele buscar ralph ralph obtirei certo opa e e e busca buscar galadi e garde vore ok bom enquanto esse rapaz estiver comprando um prêmio Tá bom, mas agora ele fez esse Volcanion, né? Ele tava causando muito pouco dano até o momento. A gente toma um Nzinho da Amizade. Sim, bom, mas igual. Tengo dois Kirlian, não... O mais importante era a doble, mas... Tranquilo, não roubei nada. Pouton. Vila Pou. Esse trem de Pouton é muito chique. Bom, podia tapetecar uma Gardevoir agora, hein? Sobe quem? Sobe a Lele? Sim, está por Lele. Cargo de energia aleativo. E sigamos. Adeus recursos, queridos recursos. Doce raro, energia, Jansi... E a Gardevoir veio, no fim das contas. Faz a Gardevoir com o Haricand ou sem o Haricand? Aproveita. Com o Haricand. Tá. Quer colocar energia em alguém? Aproveitar a habilidade do turno? Sim, a Gardevoir. E a Octillery de 1. E a Octillery pra 1. Bora lá. E saca-lhe a... A Choice Van E a Flowstone. Ok, mantém a Vila Pou aí. Você não está preocupado com ela, não? E... Knockout. Impulso de energia. A gente fez uma Tapolele grandinha. Tudo bem. E agora ele não tem a Flowstone, para poder fazer... Gusma. Claro. Ou seja... Se eu sim, tem que ter a doble. Uhum. Igual quanto... 30... Necesita o B-Sharp. Sim. Mas deve estar aí, viu? Não é possível. Se ele bater sem B-Sharp, vai ser feio, viu? Tá bom. Ainda bem que tem essa outra boa aí, porque senão... Ok, lá vem ele. Ele está ficando sem Dumble, não? Ele vai ter recurso, será? Para bater com esse B-Sharp na hora que ele quiser? Pode ser. A ver, B-Sharp, pega 90, não? Ou 120? Ele bate 30 mais, né? Então cessa isso, 90. Mandar a Kirlia. Ok. Já doble a Kirlia. E N. Ok. Ultrabol. Certo. Guzma e Gaffei. Galete. Não, não, Galete. Ok. Galete. Você quer voltar as energias básicas agora já ou não? Sim, 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 agora. Super Rode. Três energias. Três energias. Três, né? Não precisa voltar ninguém, não. Sim. Vou voltar as três douradas, então, porque a gente pode. Premonition. Premonition. Pela primeira vez, a gente vai poder escolher as quatro cartas que a gente vai comprar. Bom, é basicamente se você quer comprar duas energias ou não. Sim, sim. Energias, energias. Toda a mano. Sim. E fazer... A Vista de Hano. Ok, você quer colocar alguma energia com a habilidade quicada? Sim. Em quem? Na Gardevora ou na Kirlia? Em Gardevora. E Knockout. Ok. 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 Bom, em algum momento o fôlego desse deck deve acabar, né? Não é possível que o Rainbow Force vai destruir a gente desse jeito. Sim. A ver. Se tem. Eu acho que a gente precisa de uma Gardevora sem dano. Esses 30 de dano, você acha que não faz diferença? Não, porque ele pega 180. Se ele colocar a Muscle, tanto faz, né? Não, porque ele tem uma Gardevora e agora é torcer. Se a gente quiser ganhar, tem que ter um pouquinho de sorte. Energia ao Activo. A Double? Doble e... Ability. Não, doble. Doble está bem aí. Só o doble. Ability atrás, a Kirlian. Tá. E... Ultra Ball. Descantando o Cicamor e o Kirlian. Ok. Por Tapulele e N. A ver se tem ganhamos N. Sim. Temos N. Sim. Sim. Vamos levar ele a 1. Vamos ver agora se ele vai ter a possibilidade de comeback lá. Vamos pelo menos dificultar um pouco, né? Se ele tiver no jeito de sorte dele, paciência. E aí está. Auxilário. Ok. Knockout. E mais um N. E agora... Já tínhamos, né? Tengo Acerola no posto de descarte? Acho que foi no começo do jogo, né? Que a gente tirou. Sim. Ah, ele tem tudo. Que pena. Duas cartas na mão. Duas. Duas. Era uma Double e a Choice Vend. Ainda bem que no dia 20 nada disso aconteceu, né, Diego? Dia 20 de agosto estava tudo bem. A sorte estava do seu lado. Energia e as duas cartas que nem sequeram que bueno. Se Camor e La Rova, não. As duas cartas. Encima, se nós temos Acerola, ganamos. Energia estava muito bom. Estava muito tranquilo para nós, mas não deu. Bom, Diego, a gente sai daqui com um, dois. Mas eu acho que independente, cara. Todas as rotas que você fez com o deck foi meio que fantástica. Foi coisa só de falta de sorte mesmo. Minha opinião é muito, muito bem jogado. Me gastei toda a sorte no Mundial. Gastou toda a sorte no Mundial mesmo. Bom, eu agradeço muito pela aula aí. Acho que foi muito legal, muito bacana. Na minha opinião, o Diego é um dos caras mais experientes no Pokémon do CG. É um dos caras que, sabe, faltou muito coroar. Faltava esse título mesmo no Mundial. Porque campeão nacional, ele é várias vezes. Quantas vezes já, Diego, você é campeão nacional? Cinco vezes. Cinco? Tipo, só cinco, tá? Cinco vezes, de boa. Aí, o internet meio que não conta, né? É muita novidade, né? Não dá pra cobrar ainda ser campeão do International, né? Sim, pode dar. Tem um menino do videogame lá que tem quatro títulos de International. Ele ganhou todos. Sim, sim. Inclusive, é o campeão mundial. Ele também ganhou o Mundial. Será que ele é um pouco melhor que os outros? Talvez, né? Talvez ele esteja num dia de sorte. Mas, sim. Muito obrigado, Diego, por toda a participação aqui. Espero que você tenha gostado. E fica aí o convite pra você voltar mais vezes quando você tiver tempo. Sei que vi que você é muito ocupado, né? E tudo mais. Mas eu espero que a comunidade tenha gostado. Pô, campeão mundial aqui fazendo a gameplay. Mostrando seu próprio deck ainda antes do formato rotacionar. Foi ótimo, Diego. Só tenho a agradecer. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus mais uma vez. Obrigado, Diego. Tamo junto. Brófisos, brothers, pra encerrar. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho